Não, você começou, Magna. A Benedita, você alimenta os fatos. Tá quente lá ou tá frio? Não, a minha mãe informou que agora tá dando uma chuva, é o período de chuva, né, de janeiro, aí vai até abril, aí depois do maio começa exatamente como tá agora aqui. Aí a gente acostuma, né, quente assim? Aqui, vivia quente. À noite febre. À noite muito fria não, febre. João, lá não é febre. Lá é também assim. Lá também é assim? Lá também é assim. Quando eu trabalhei com o pessoal do Sul, eles não acreditavam. Só, olha, faz trinta graus, meia noite. Você tá de brincadeira comigo? Aí um dia eu tirei do celular, mandei trinta e um graus. Eles estavam lá, tava quente também. Pô, cara, tá vinte e sete aqui, a gente tá derretendo. Digo, olha, vinte e sete com o Terezinês aqui lá no Nordeste, é uma temperatura mesmo, tá ótimo aqui. Fala, Terezinês. Fala, Tereinte. Fala, terezinês. Fala, terezinês, terezinês. Fala que divinERO seas. Fala a R orarão das infraverifetas da nossa reunião. aplicativo lá, não? Não. Um aplicativo com esse nome aí, não sei não. É alguma coisa do mesmo? É paquera. Mas joga para que eu sei. Ela que fez o café. Aí não, eu quis entender, mas eu nem entendi. Uma amiga dele estava saindo, primeiro a todos. Ela estava saindo com uma calicinha. Com um adulto mesmo, esses caras bem... Tá, obrigada. Conta aí, pessoal. Conta aí, obrigada. Conta aí, engraçado, todo mundo rica. Não, ela contou o negócio do crush. Eu me lembrei, uma amiga minha, nós estávamos conversando, aí esse negócio do crush, eu não entendi. Ah, não sei o quê, o crush, olha a mulher. Eu até já evoluí. E se um adulto sai com ele, o cara falava, é aquela coisa toda. Começava, agora não é mais crush, para mim é o rural crush. Eu tenho medo de Deus que eu vi esse povo e me vê. Eu já estava contando como é que a senhora liga a sua sede se se preocupar. Você me ajuda? Se se preocupar, fica lapidando, então vai lá e tudo assim. Aí fica, não cabe um problema. Mas se ficar tranquilo, não é necessário. Ô João, eu vi que você está falando em um jornal falando sobre isso, diz que a epidemia não é tanto da febre. A epidemia na notícia está causando essa paranoia também nas pessoas. Então você tem essa proporção mesmo, como passa, ou também não é tanto assim? Então é a cabeça das pessoas mesmo que estão... As pessoas já ficam com medo de morrer mesmo. Aí faz tudo. Sai correndo, desespera. E o pior que teve uns aí que tomaram vacina e morreram, né? Também que não. Ó, se você se alimenta quando você joga a louça, você está vacinando. é o pior que você não se alimenta direito. Então eu falo assim, você não se alimenta direito. É só um besteiro. É como tinha essas coisas assim que eu ia tudo se estourar. É, deixa eu tomar vacina e dar uma reação muito ruim, né? Até porque ela é feita de ovo. Tem pessoas que são alérgicas, não. Mas que não é? Toda a vacina é feita de ovo? Não é? Ô João, e essas pessoas alérgicas a ovo, como é que elas devem ter alguma linha que possa substituir? Bom, o jovem é arroz, e esse é o principal. Você tem a base. Aí você vê outra coisa que também dá, que faz a mistura. Fica do liboa. Sardinha. Sardinha e roda. Às vezes, com as pessoas chacutas. Ele tá tudo na alimentação. Sardinha e roda? Sardinha e roda. Sardinha e roda. Mas a sardinha, porque tem muitos que tem muitas coisas misturadas. Sardinha e roda. Aí é questão de gozo. Pega aquela mais simples, sabe? O que é bom? É óbvio. Agora, o feijão e a roda. Não é só comer, separar. Assim, eles não sabem nada do feijão. Já só sabem que é proteína, fibra e cópia. Aí as pessoas falam, você pode substituir o feijão por tal coisa. Quando eles descobrem alguma doença, o feijão compacto, que falam dentro do feijão, aí logo inventam um troço lá fora dos Estados Unidos. Quando eles divulgam, que vem pro Brasil, aí eles tornam triste. O feijão é preocupado. Aí logo eles inventam, que a pessoa se alimentar feijão, inventam uma vitamina de feijão. Quando você tem feijão. Aí põe um caroço de feijão, um monte de creme. Quer dizer, de feijão não tem nada. Isso por causa da mentira. Então, vai proer pro feijão. Então, quem já vem comendo feijão com arroz, não abala com essas coisas. Então, a alimentação. Quando o seu humano nasce, precisa de três coisas básicas. A boa alimentação. Tomar água de hora em hora, ou de duas em duas horas. E em movimento. Andar. Caminhar. É se correr. É só andar. Agora, o que precisar, você pode. Mas, é só andar. O melhor exercício é andar. Andar de acordo com uma batida do coração. Não é só cortar. Os dedos. Tem desestado. E a água como? E a água é... Entra em todos os órgãos. Seu água entra. A água entra. A água entra de hora em hora. Para não ficar cozinado. Se você passar muito tempo sem tomar água, você tem que tomar um balde de água. Na hora. Toma de hora em hora. E aí o que entra vai com gasto. Já vai com o intestino. Já passa do sangue. Abastece. O óleo no início. Ele passa com o sangue e ele faz com água? Ele transforma. A água não transforma. Toda a água que existe na natureza tem sais minerais. Vai com os ossos. Tem sangue. É que digeram. É a base de tudo errado. É a base de tudo errado. É a água. Quem fez a água? Quem fez a água? Eu sou falado, mas de onde vem a água? Você pergunta, a água da chuva ou a água do mar? Vai. A água da chuva. A evaporação da terra. Não é a evaporação da água. Esse calorzão aqui na parte está produzindo água. Só que a água que está produzindo aí não cai aqui. Vai para outro lugar. Vai em outro lugar no caso, né? Porque o calor está aqui. Tem aquela água que é recolhida no inverno. A gente chega no verão. Desce. A gente distorce a região litoral. Pessoal, uma vez você falou comigo que a água que a gente bebe é o choro das pedras. Sim. E aí como é produzido, então? A própria pedra. Ela esquenta. Isso é a cachoeira. A gente faz as cachoeiras. A pedra, como ela brota, por baixo já está muito. Então ela é tão quente que ela começa a sair o vapor da pedra fora. Aí vira a água. Aí depois da água pronta ela vai só descendo. Então ela sofre muito. Aí vai formando a cachoeira. Tadinha, ela sofre muito. As pedras? Muito. As pedras é a última. Pois é. Quem chega a pedra, ele está ferrado. Porque ele vai esperar. Certa eternidade tem a falta. Quem chega em pedra. Quem está em pedra hoje? Está sofre muito. Mas sofre mais que irracional? Hein? Sofre mais que irracional? Porque o irracional ele é comido vivo, né? Isso aí já é horrível. A pedra não é. Ela fica em pedra. Vai lá embaixo em Deus. O vulcão? O vulcão, quando você vê um vulcão só com lábaros por mim, você tem que bater pau com esse vulcão. Senão a terra explora. O vulcão é uma válvula. Igual a canela de pressão. Ele está muito quente lá embaixo. Ele tem que estourar. Tem que sair. Aí ele vê. Tudo isso é até a vigésima segunda eternidade. Falta certa eternidade para chegar lá. Nós temos agora. Ou sobe ou desce. E se descer de classe, vai lá para... Continuando a respeito das vacinas. E diz que eu perguntasse a você a respeito da campanha também da vacina da HPV para os adolescentes. Principalmente nas escolas. Criança de 10 a 12 anos. Filho de estudante. Filho de estudante. É bom tomar. Ah, então vale a pena tomar, então, nessa campanha. Sem correria. Tá. Vai lá, se cresce, vai lá para tomar. HPV. Então, essas campanhas que faz assim, que tem bastante. Vamos contar agora com a lapidação. Gente desesperada para o macaco. Os macacos morrendo, né? Mais morre o macaco, mais aumenta a informação. E, como tanto aí a pedra, né? O fluido da cauda unicórnio já deixa o seu. Então, toda pedra que tem um fluido que gerou a pedra. Não é? Quando a pedra passa por uma transformação, você pega um diamante do outro, por exemplo. Aí, vai tudo. Na hora que transforma ele numa joia, o fluido também alterou o mesmo ser? Mas ainda faz parte da pedra. Ele vai virar só um brilhão. Uma esmeralda, né? Safira, né? Só com mais. Porque tem que derreter. Mas é a pedra. Mas quanto a esse polomínio? O polomínio também é um metal. Ele vai passando sempre transformação. Como ele é reciclável, você faz uma latinha, depois você derreca, você derreca, você faz de novo a cor. Aí é outra linha. Ainda não chegou na pedra, mas também está sofrendo porque é... Como, por exemplo, vegetal, também está sofrendo. Você passa em cima, anda em cima, carro passa em cima. Mas está naquela praça que o descolomínio merece. Está ali. Agora, o início de tudo foi os fluidos. Hoje tem bastante fluido da deformação. Então, agora, a pedra transforma numa coisa. A pedra já fica, vai juntando a coisa, vai aumentando. O lajeiro, vai aumentando. Essas estão lá. Quem está chegando, vem transformando. Aí vai aumentando a pedra. Quer dizer, a pedra vai crescendo e vai aumentando. Aí isso não, transforma naquela... E tem outros fluidos. Aí num espaço que vira outra coisa, que vira outra coisa, mas ainda não é pedra. Então, a classe, ele é enorme. É muita coisa. Só convidência. Então, nós ainda estávamos em melhores condições. Porque você tem a condição de voltar com ele. O seu estado natural, sem precisar de ir lá embaixo. Agora, se não fizer por longe, vai descer. Porque está ligado às transformações. Nós temos que desligar isso a eles. Você tem que transformar mais uma vez. Você tem que aproveitar essa transformação, mas voltar. E não descer de classe. E se descer de classe... Já fez nada. Quanto mais a pedra tem valor, mais vai ser dividida. Mais vai ser lapidada. Aí sofre mais do que aquelas que estão lá. Mas aquele é direto. O calor de lá embaixo. Lá embaixo é mais quente do que aqui em cima. Por isso, quando está demais, soltar o vapor, senão apenas pode. E nós estamos fora do seu estado natural. Tudo. Tudo está fora do seu estado natural. E essas pedras que ficam no meio, não ficam no fresquinho? Lápida. Excesso. Cada um lápida que soa no quinto. Ultimamente, está muito em evidência o câncer. A gente percebe que está se alastrando neles. E eles não estão divulgando muito sobre a AIDS. Né? Está assim, áudio. Toda hora se vê pessoas com câncer. Isso é o quê? Eles abamparam a AIDS ou está igual a AIDS com câncer? A AIDS está solta também, né? Falando mais nisso aí. Mas a AIDS está solta também. São vírus que a pessoa pega e só que o câncer mata mais, né? Tem que haver a morte. Para transformar uma coisa em outra. Então, hoje nós estamos nos conhecendo. Está vendo a importância da morte. Nós não temos que ter a morte. Mas a melhor coisa para quem está fora do seu estado natural é a morte. Porque a pessoa se afavora, não sabe? Agora, quando você encara com tranquilidade, não é vida. O câncer é quem tem dívida. Se a pessoa tem dívida, vai ter tudo o câncer da natureza que cobra através disso. Agora, o câncer é igual um furum. Ele começa lá dentro. Se você não mexer, ele vai sair. Se você mexer, aí ele esparra em qualquer lugar. Mas, se mexer, vai aumentar. Se deixar, ele vai ser meio de sol. Mas, eu te pergunto, essa cobrança da saúde está da natureza, né? Dívida para a natureza. Mas, por que que agora, no momento, não sei se isso já acontecia ou se agora está acontecendo essa quantidade de pessoas, principalmente mulheres, com câncer? Já acontecia assim. A cada divulgação mais, hoje em dia, com facilidade, você tem acesso à informação. Mas, já acontecia há muito tempo. É a natureza. São cobranças da natureza. Quem nasce tem que morrer um dia. Então, essa é a lei eliminatória da natureza. Para se transformar em outras vidas. Em melhor estado ou em pior estado. Então, a natureza é tudo. Isso já vem desde o início. Como agora você se conhece, você tem a proteção. Você tem a proteção da natureza, mas você ainda tem a sua atividade com a natureza. Você fazendo por homem, estudando, você está em vigor com a fase. Você em vigor com a fase, tem os descontos que a natureza vai deixando. Agora, tem o dono da natureza, que é o dono do mundo. É o dono do mundo. E ele vai resolvendo. Então, se for estudando, se você tiver calma, você tem sucesso. Agora, se você tiver calma, você ainda não é dos outros. Só a área vai para mim. E você acha que as pessoas que estão no processo, que não descobriu ainda, e de repente descobrem e começam a fazer o tratamento, a quimioterapia. E você acha... Eu percebi, igual cumpriu um caso, que em 3, 4 meses, a pessoa desculpou da matéria. Descobriu e foi rápido. Fez a rádio, a quimio e foi rápido. Tô aqui. Vou olhar... Por exemplo, a quimio e a má. A hiperapia aqui, por aqui sei lá. Acaba com a doença e a pessoa fica... Vai mais rápido. Então, não é bom fazer. Vai mais rápido. Por esse primeiro lugar, se conhece. Se você se conhece, fique tranquilo. Vocês chegam, tem que chegar, agora se se apavorar. Tem tanta gente que hoje está com o livro na mão, já está, já vai fazer 88 anos. E com câncer, né, João? Com câncer, e descobriu que tem 60 anos. Foi avisado, a pessoa se tranquilizou, ela está aí com 88 anos e ainda tem nem coisa. Se mexer, é porque ele mexe, não sabe onde eles vão cortar, eles querem tirar o livro. Corta e corta outras coisas. Aí eu trouxe muito o livro. E mais a química, que marca também. É pera, pera. Cai tudo, cai tudo. E mais o fato de nada, está no piso. Bom, uma pessoa que gosta de pedra, pedra especiosa, esmeralda, germante, até mesmo um cristal da rocha. Quando ela pega essa pedra e faz um colar, uma pulseira, ela está comprando uma dica para a natureza? Não, não. Dica nenhuma? Então pode fazer uso, é normalmente? Se a pedra está nessa, do lugar ali, porque o peço pulando está ali. Aí está sujeito ali. Você pega a pedra, acha bonito, cura ela, passa um filo a tempo, faz o colar, faz a porcelia, faz a aburrida. Mas o homem está lapidando, mas a pedra está lapidando porque ela está naquela condição, não é você. Você não se preocupa com isso não. Primeira coisa, quando você enxergar, você vai ver os capim, tudo é vida. Se você vai passar, você tem que passar por cima, só se você tiver a levetar, mas você não pisa nela. Mas os fundos estão perto? Não vai passar para mim, né? Não, não. Não. O máximo que pode fazer é os bandidos. O que está fora, por exemplo, funciona mais para o ser humano. Aqui é o ser humano. Aqui virou pedra. Materializou. Pedra. O fluido dela, a pedra, não é dela. Ela apidando ela. Entendi. É igual o ser humano. Você já está pronto, você já está em funcionamento. O seu fluido está perturbando você, mas não é seu. Sai de você. Mas não é seu. Sai sim através de vapor, de suor, que tem fluido líquido. Mas não tem aqueles fluidos que estão perto de pão, de transmissão. Mas esse é independente do seu, não é? Agora, no início, o fluido está na obra. A primeira vez que fez um ser humano, foi o fluido. O fluido, o calor do sol, esquentou as sete pastículas, saiu de cada pastícula que vem e ele juntou, virou um micrófono. Isso que é mais dozóico que tem o ser humano. Mas isso no início. Agora não. É o fluido que existe aí no campo. Entendi. Depois que você pronto, você vai só transformar. Então seria uma mentira, por exemplo, da ciência, ou então de outras pessoas que falam que as pedras passam algumas medidas. energias positivas ou até mesmo energias negativas, se não é mentira. Então, eu dependo do local que está. Você escutou uma música, a música tem uma música assim, tem uma música difícil, não é? Se você estiver perto perto de um vegetal, o vegetal respira. Ele respira o ar por meio e solta um alívio. Você se senta perto de um espírito, vai parar o espírito das flores. Mas é porque ele está assim, respirando e soltando. Só que o ser humano é o contrário. Você respira, você solta. Você respira o sujo, solta ele mais sujo ali, que vai no ser humano. Já é diferente do vegetal. O que você respira, é sujo e solta ali. Aí você sente aquele que ele tem. Mas não o que ele quer ter, é o que ele está respirando. Assim armado, assim as pedras, tudo que existe tem vida. Por isso existe. Então, tudo respira. Mas é respiração diferente. Chama fôlego, fôlego diferente. Parece fôlego. O seu humano perdeu o fôlego, né? A respiração. Fôlego. É, a vida não dá para falar direito. Fôlego. O João, você falando disso aí, eu ouvi alguma vez, que assim, você falando do caso da pedra. Mas eu ouvi falar, por exemplo, que plantas em jarros, na natureza, é verdade que ela cobra? Como eu digo? Não, é ali, é uma lapidação, não é que ela cobra na vida. Você está lapidando a planta. Porque se você plantou ela ali, ela tem que se envolver. Mas você plantou dentro do tosse. Não tem como ela desenvolve. Mas você está lapidando, porque você está segurando ela ali. Aí tem sua lapidação de todos os dias. No arco. Aquele trabalho de ficar preocupado com ela, se está moxa. Então, essa é a lapidação. Não é que ela não conhece, está te cobrando, não. Você não é dívida, não. E se não vale, é o mesmo caso da pedra. Aquela condição dela está lá, ela pode chegar a esse caso. E alguém pegar e fazer ela sofrer, por cima da condição dela. Porque já está naquela classe. Se ela está naquela classe, vamos inventar a residência. Então, se você roubar de alguém, a natureza que está vendo. Ela vai tomar com você. E cada um tem a desperdão de merecimento. Se roubou, achou que ninguém viu. Se aquela pessoa vinha, porque a natureza deu, porque ela desperdão de merecimento. Essa é a questão que eu fiquei pensando. O que é a dívida e o que é a lei do retorno? Ou seja, o fato de eu produzir algo, como o racional fala. Eu produzo o bem, então eu vou ter o bem. Eu produzo mal, eu faço o que eu vou ter o mal. Essa é uma lei de retorno, da minha ação. E eu fiquei pensando, o que é isso e o que é a dívida? Então, a lei de retorno vai cobrar o menino da mesma vida. Se matou alguém e depois morreu, não deu o que a gente deram de cobrar. Ela vai cobrar, ela vai cobrar, ela vai cobrar, ela vai cobrar na outra. Mas aqui, nessa vivinha, ela vai te cobrar. Então, essa aqui é a lei do retorno. Você plantou o mal, ela está vindo, daqui X tempo ela cobra de você. Então, eu vi pouco. Mas ainda é na mesma vida. Então, se por ela se transformar, não deu o que ela cobrar, na outra ela vai cobrar. É continuar a cobrar. Sim. Ela sabe tudo que a vida é da pessoa. Ela sabe tudo que a vida é da pessoa. Ela sabe tudo que a vida é da pessoa. Então, tudo é se matar. Mas você matou. Então, o livro está na defesa. Ela viu. Ela dá o desconto. E ela sabe. Então, não existe, assim, abonar. Eu fui, o cara tentou me matar. Eu matei ele me defendendo. Sim. Então, há um desconto. Não há, assim, uma abolida. Não. Ele tentou fazer, então não vai ter nada. Aí, ela viu, eu tô vindo e dá o desconto. Aí, tem vezes... Mas ainda dá a cobrança, então. Tem vezes que nem cobram. Ah, assim. E aí, ela viu, foi uma defesa. É um direito que ela dá, então. Então, ela acompanha tudo da vida que ela faz. A natureza, onde você vê a natureza, a natureza não é. Ela é nem imagem nenhuma. Porque são dois corpos de energia. Elétrica e Martina. Essas duas energias de conjunto é a natureza. Então, a natureza não é a do sol, a do as estrelas. Tem corpos, o esporte, o esporte, o esporte, a natureza. Não, é uma forma subida. Energia é uma força poderosa. O visite. O ser humano não sabe o que é energia, porque não vê. Às vezes, você vê uma luz. A luz não é energia, é coisa. Passou energia aqui. Aí, deu a claridade. Então, a claridade é a luz. Mas a energia, os elétricos que estão passando, você não vê. Só está dando resultado. O corredor aqui passou muito tempo. Você foi correndo aqui. Você escuta o barulho. O barulho danado. Esse barulho é o resultado dos boi passando. Então, você não está vendo o boi. Está vendo só os barulhos. Assim, essa luz elétrica. Você não está vendo a eletricidade passando de um lado para o outro. Você só está vendo, claro, a luz. O efeito. O efeito. O efeito. O efeito. Nós chamamos de energia, a luz. Aí tem a luz e tem a energia. Aí tem a energia elétrica, magnética, energia racional. Só que não existe energia racional. Eu lembro. Não existe. Existe a vida antes do mundo. Mas fala em energia racional, para diferenciar da energia elétrica e da energia do ambiente. O que é um habitante do mundo racional? Vai falar um corpo de energia racional. O que é um corpo de energia racional? Um habitante do mundo racional. Agora, a energia é a deformação. E onde você está a deformação? Se a energia doce, a energia doce, o que é a energia doce, o que é o mundo racional e o sol. Está no meio. Essa energia negadora é de esplaneta. E os planetas foram feitos das virtudes que é a vida daquele grupo que veio acompanhando a deformação. Aí aqueles planetas que estão no seu lugar, quase perto entre o astrófice, o perigo e o sol, existe um início do vácuo ali. Aquele vácuo tem os planetas. Mas são os planetas vivos. São virtudes do irracional. Se ele sair dali vivo no espaço, ele ganha e brilha a evolução. E quando ele sai dali, bruda ele. Aí o ser humano vem, através de elementos especiais. Ele vai dar um planeta igual a terra, como é igual a terra. O que ele está vendo, esse material que está vendo é da terra. Ele saiu da terra, poeira, fumaça, tudo que vai ficar assim, vira a camura nele. Tem aqueles planetas que nunca saiu de nada. Tem aquele que veio passear no espaço, ganhou isso aqui. O que ele está vendo, esse material que está vendo é da terra, como é igual a terra. Então, vamos lá. essa luminosidade da lua é a mesma que está nos planilhas mas os planilhas estão no espaço não tem que estar lá no prato a deformação não chega lá a poluição não chega lá fica só nesse campo aí vai transformando uma coisa João, vou fazer uma pergunta que eu pedi para fazer para você eu também fiquei com Lula ela estava lendo um trecho eu vou dar o meu ensino ele fala assim, a medida que a base nacional avança o magnético vem descendo o que é essa descida do magnético? eu não consegui ter uma ideia porque cada vez mais aproxima a hora das coisas a gente vai ficar por conta da energia nacional a energia da base cada vez mais ele vai acertando o seu humano fazendo o seu humano descer de base ele faz só cuidar das bases não é nesse sentido é nesse sentido que ele agora tudo está descendo o sol é a terra o mundo está acima o mundo está acima veja como é a terra vazia mas ela só ela faz e está vai porque ela está subindo e simulada porque ela vai se limpar porque ela vai explicar aumentar a distância do sol mas o mais distante do sol é a deformação de raio é o raio de vida do sol agora ele está isso aqui é a terra e a terra é um cacimbão sabe o que é cacimbão a do nordeste é não mas aquele cacimbão aí lá embaixo está a terra então o universo cacimbão o universo o cacimbão aí lá embaixo está a terra o povo então a visão do ser humano da terra é só de cima na boca e não vê a terra do lado é a visão é essa só que qualquer máquina para ter colocado na terra tem que subir para subir a visão vai vir na terra assim quando o mais distante vai ver a terra assim mas quando ele vê a terra assim ele vê redondo a dois lados mas não é esse dois lados está para cima se subir vê assim é ele vê assim viveu um espaço ele não vê a porta está na terra não tem mais portas se você for para cá ele vai para cima também tem a intenção que está bem acima mas está bem acima e a imagem dessa visão para cima é o universo planista porque é sempre foi abrindo caminho uma outra vez três agentes e por lá embaixo você pega essa imagem daqui você vai estudar você escuta é assim aí você vai apresentar a terra de baixo aí ninguém viu a terra de baixo aí a terra é oval não corre não tem eixo e embaixo tem tem como se for os centrais que ele pede e tem lá em baixo aí uma roda que planissa que segura ela e ela faz essa rituagem do marco João eu até perguntei como o professor eu acadêmico né eu sou o orientador e o senhor o que você está dizendo porque eu estava pensando quando eu me macho antes de sempre a terra não diga porque coisas que eu não moro em uma dúvida até a gente estar parada e os tradutores uma ação de emprego quando na ciência inventária você está olhando a terra de novo para o oeste e eu fiquei imagina imaginação mesmo eu pensei pô se eu puder chegar um pouco certo ou alto eu teria que ver essa terra girando um helicóptero por exemplo eu subi um determinado ponto se eu parar ela está girando então eu vou ver que ela estava aqui e foi para cá isso não acontece ninguém vê quando o professor pega a dê e tudo o professor como é que eu não vejo é um número de fatimocê e coisa assim ou seja ninguém consegue me multiplicar aí com a visão do lado está ligada acertada e parada se for tal que sobe eu olho para o mesmo ponto vai passando e tem que ver como funciona no mesmo lugar você está parado né aí eles falam peraí o sol sai do Brasil nasce e nós no Brasil vai aparecer no Japão então se você vê até de cima para baixo na Terra Brasil aqui já corre mas é assim o sol nasce aqui o outro que passa por baixo da Terra é o sol ele vai subir um pouquinho e vai aparecer no Brasil e vai ele está saindo do Brasil e vai subir aqui e vai subir aqui está subindo aqui e já está nascido no Japão agora o negro chega no final do Japão rapidinho ele já aparece ele passa ele passa tudo de baixo e dentro por isso ele está segurando ela é impressão para quem não veste a atenção ele está indo iluminar o outro lado se fosse assim você estava no Japão olhando para cima mas ele não está assim seria no meio que é no meio de cima ele está no Japão ele não tem nem isso você está lá não tem essa impressão é a senhora que o vê a terra tanto mais aparelho só que a luz faz mas ele é que o magnético só vê a visão da terra vê a porta e vê a senhora então a terra é sólida não mora não mexe nem mexe é o contrário da versão da senhora vamos iniciar agora nós vamos para a música sal nada o que é sal? pedindo a salvação do seu irmão é o comprimento na face pedindo a salvação mãe é o comprimento na face é o comprimento na face então o comprimento na face está lá nos 33 mil dos trovos sim seu jovem pai que cobra é isso é o sal é o comprimento na face mas também uma vez o seu problema quando a gente faz isso a gente está pedindo a salvação do próprio também o senhor também ensinou isso e serve por pastura também 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 quais são as outras coisas? por exemplo já passou quando você faz salvação se eu souber o alfabeto astrológico já rapidinho eu nem estou é tudo que está na palma da mão eu faço salva salva e magreta e magreta e magreta e magreta aí ele está aí o meu como eu já não ingesto mais essa fase o seu jovem olha o senhor faz uma conclusão na minha cabeça uma hora o senhor fala que isso aqui ainda vale uma hora o senhor fala que não vale daquele sábado daquele sábado o alfabeto vale mas daquele não sábado é o ponto que a gente está fácil porque mais rápido é melhor porque a gente não pisou faz aqueles arcos astrológicos e tem muita coisa que bate não, ali é é outro estudo é, mas numerosos dias é ali vai negar pra falar mas dá certo mas dá certo mas dá certo mas ali é outra coisa é outra linha ali tem muita coisa que dá certo em todo mundo quase todo mundo o ser humano ele nasce com qualidade com defeito todo mundo e suas qualidades são defeitos aí como o estudo da energia eles vão falando aquelas qualidades da pessoa e o defeito das pessoas por exemplo eu vi a pedologia lá ela estava falando que é bom esse ano a gente usar bastante anéis porque Saturno é o planeta dos anéis aí ele vai desfavorecer muita coisa está errado porque os planetas não regem mais terminou a fase deles estão aí o único que está regindo mesmo é só o mar só é diretão mas os outros não já o óleo para aqui mas como é que bate tudo o que está acontecendo no Brasil ele está falando as qualidades de efeito das pessoas agora outra coisa diretamente para a natureza só quando a pessoa faz aniversário que não pode na natureza não é diferente você seguir o calendário romano que eu acho em 2018 e cada um tem ano de tempo por exemplo para mil ela faz aniversário em dezembro ela ainda está em 2016 quando tiver terminado em 2018 para ela é que vai entrar no Brasil inclusive vai entrar de acordo com o aniversário de cada um e a natureza sabe isso aí tem uma coisa interessante que ela fala e a partir de abril é que vai favorecer muita coisa vai começar também na filhação de muita coisa aí entra o que? é missa você acompanha você pega ela uma uma carne faz uma misturada lá só nas cargas vamos acompanhar já tem só uma carne aqui fala para quem está falando todos os seus detalhes aí a pessoa fala só que quem está falando não sabe nada os seus acompanhantes a pessoa falou com os acompanhantes da tomada e ela falou assim que funciona e que eu termino uma fase disso aí aí o resto é só enrolação enrolação lapidação não eu digo assim na numerologia porque sim aí ele segue outra linha mas aí funciona a mesma coisa é a mesma coisa aí segue aqui para lamentar preocupar-se com esse outro muito cuidado só cuidado na lapidação agora para você que está estudando você sabe que essas coisas é só se basear no físico pois é mas quando o pai fala que a gente tem tudo aqui também dá uma curiosidade na mão pois é mas dá uma curiosidade na gente que dá dá pelo menos em mim qual que é a linha do dinheiro primeiro lugar você tem que entender qual a função do dinheiro comprar tudo que a gente precisa o dinheiro traz felicidade o dinheiro facilita viver quem sabe viver quem não sabe viver morre aqui fica sem nada mas qual que é a linha do dinheiro não tem tem a linha daqui que a pessoa fez com o ano merecia qual que é a linha do sentimento não mas é isso aqui já passou o alfamento não pode ensinar não pode ensinar senão você vai ficar só aqui ninguém vai mais ler eu entendi porque terminou essa fase e a fase agora é nacional mas se lê muda tudo que está aqui você olhar a lógica vai fazer as coisas a certeza que está sabendo mas ainda está valendo porque esse aqui foi feito pela natureza é diferente daquele primeiro que foi feito que eu usava tento a chance pelo mundo mas João quando eu passei a estudar o livro teve muitos traços na minha mão e o outro quando a gente passa a estudar por quê porque a fase é racional se a fase é racional não existe destino é o livre habito em cada um agora na fase do segundo milenal não mudava mas na fase racional pode mudar porque não existe destino está por conta da natureza que é orientada pelo astral inferior que é orientada pelo astral superior e que é orientada pelo índio racional porque a fase é racional aí o ser humano ainda está com aquelas coisas que eu me lembro da matéria ligadão na matéria e a matéria é o alto o que mais se significa é porque tipo eu estou perguntando isso aí eu segui até conversando o senhor me pediu quando eu vou pedir orientação desde quando eu peguei no livro até agora eu percebo que muita coisa que antes era não 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 né e hoje mudou mudou porque um exemplo vou dar um exemplo bem pessoal a questão de eu fazer faculdade de música não era pra eu fazer eu lembro que bem há muito tempo atrás o senhor falava pra mim não você não precisa você não vai precisar e aí de repente chegou num ponto assim que o senhor falou não vai faz porque você sabe sem querer querendo não eu não sei o pensamento é tudo contrário quando você fala uma coisa pra ele fazer ele não faz não faz não faz não faz aí ele faz aí você vai vendo o que é melhor pra você não faz isso não não faz então no fundo era pra eu fazer sempre na frente aí você vai tomando o gosto da coisa o caminho é esse mesmo ainda não fiz isso não então não tomei nem um pouquinho de gosto não vi a parte boa só pra você entender com que é não fez olhada só tô vendo a parte boa de nada você que não tá vendo eu que não tô vendo eu que não tô vendo só paciência é chato demais mas na praça é outra coisa porque eles ensinam muita coisa que você não vai nem usar e ali é só pra lapidar o seu humano sempre que lapidar uma coisa que você não vai nem usar não interessa é a música mas eles não ensinam nada da música não, pois é mas o que vale pra você aí abre o caminho aí abre o caminho agora desanima e não vai João já que eu tô falando nesse assunto já vou aproveitar pra perguntar eu tô fazendo licenciatura um pouquinho demora demais pra terminar é muito muito cansativo pra fazer e aí eu tava vendo assim que tem um outro curso lá que dá só pra fazer transferência que é regência com isso aí tem que ver tem calma pra terminar mais rápido depois se eu tivesse primeiro tem calma a gente vê tem calma agora agora pra mim vai me ensaiar magna salve não tem uma dente que tem a minha mão salve você tá vendo aí é magna não o senhor não tem lendo não vem aí a mão o senhor tá lendo a minha se eu ler depois eu me fala no particular pode falar agora eu quero saber se eu vou desenvolver não desenvolvi porque eu li os meus livros eu quero ver se eu vou ler se eu abrir minha vidência logo se tá muito perto de eu abrir minha vidência porque eu não vou mais sofrer depois eu te compro busca salve lá o catrão pai tá isso lá 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 cá lá 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 pois é ele não tava aí não vou ouvir hoje pai tá aí desde 1903 Deus do tanto ele tá vendo aqui no ensaio agora ele ouvindo o mundo inteiro pois é mas eu quero saber se ele tava por aqui hoje né ele tá ele tá então tá salve meu pai eu não vejo eles na minha casa eu só eu tenho que pegar aí eu vejo lá no quadro eu vejo de casa também olha ali fora do quadro agora eu não tô vendo você tem 1903 que tá sim eu sei mas eu queria saber se ele tava presente aqui ó o ensaio o pai tinha muitos documentos tatatos no calendário original é é não 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 é porque aqui aí trocaram o alfabeto trocaram o calendário apesar de que eu não vou mais precisar né mas aí ele me esquentou a cabeça acompanhou a mudança então tem muitos documentos então tem muitos documentos dele datados em data no calendário original por quê porque a mudança de fase foi em 1935 1935 foi exatamente o ano 2000 por isso iniciou iniciou a fase racional terceiro milênio iniciou em 1935 exatamente o ano 2000 senhor João está todo mundo perguntando para mim esses 15 minutos quanto tempo será agora? faltam os minutos o que falta? para a festa nove horas é oito e quarenta e cinco Marcelo já fez um cálculo de minuta lá? São Magento Marcelo não São Paulo entendeu? ele calcula lá desde 1935 entendeu? você está em 35 ele considerando no ano 2000 tal, 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 tal está tudo dentro do livro 2019 senhor João o pessoal pergunta muito no whatsapp é como que é a festa? o que é a festa? gente todo mundo tem as coisas racionais é só só é aqui vai por quando está a fase racional porque a fase está em grupo e ó muito é conforme for pedindo sobre o que vai acontecendo as coisas funcionar as festas bom aí não sei quando acontecer todo mundo já leu e o livro está com o raciocínio desenvolvimento em funcionamento agora tem que dar a linha tem que dar o muito se não lê os primeiros o raciocínio o raciocínio se não lê os primeiros o raciocínio está desenvolvido e está pronto esperando as coisas raciocínio acontecer pronto quando eu fiz o curso de gente e tiver aí o joelho de ir a um de ir vai ficar igual um superman assim o dia do dia sabe que é tudo da pessoa sangue morrendo mas assim eu queria saber se eu tinha um superman não só no banho mas seria ativo aquilo pode viver em funcionamento sim pode viver em funcionamento mas sobre a gente sim são roxos mas não se eu também falo com o sol isso eu coloquei de intervir na comida não sabe nada aí que você vê o sofrimento que cada não está na garrafa aí onde você está tem formidinha o sol que pisa no cima dela aí é na hora que você se ver aqui mulher então pode ter uma parte se eu alguma coisa que você já falou do sócio que você pode falar pra gente porque ele já respondeu o sol alguma coisa que você me trouxe conversou com ele que ele falou alguma coisa assim o sol hoje eu sou uma casa eu pego o que? a maiada não foi mágica não segundo o sol é o pai agora eu quero saber o outro se o senhor o sol entra no código de entendimento dele o que ele fala com o senhor assim o senhor pode falar ou não? eu não sei o que ele falou ah tá se o senhor até parece que o senhor vai esquecer meu pensamento que é fraco eu não estou raciocinando só o levinho só vai só é fra o que ele se o bread do que ele se o sab A gente vai pegar a máquina e a gente vai pegar a máquina. A gente vai pegar a máquina e a gente vai pegar a máquina. A gente vai pegar a máquina e a gente vai pegar a máquina e a gente vai pegar a máquina. A gente vai pegar a máquina e a gente vai pegar a máquina e a gente vai pegar a máquina. A gente vai pegar a máquina e a gente vai pegar a máquina e a gente vai pegar a máquina. A gente vai pegar a máquina e a gente vai pegar a máquina e a gente vai pegar a máquina. A máquina e 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 a Isso é aqui na Terra. As ondas de calor do Sol se encontram com as ondas de calor na Terra. Aí fica uma que pensa na outra. Às vezes o Sol vence porque tem que penetrar dentro da Terra. Aí a outra sobe e vem para cá. Aí ela sobe e transforma em água e ajusta. E o outro vem. Só que onde ele bate, bate lá no círculo. Reflete. Aí o seu humano vê o círculo. Aquela imagem do círculo entra lá no fundo do olho. Ele fica lá. Você olha no seu fundo do outro, você vê que tem mais que ele. A cabeça bate ali. E o cérebro... Aí bate nele. Como ele não pega, ultrapassa ele pelo círculo dele. O raio do Sol bate nele no campo escasso. Só que ele pega. Não faz sombra. Aí você não vê. O raio do círculo. O raio do sol bate no objeto e volta. Aí a pessoa vê. No outro não vai. No outro não vai. No outro não passa. A pessoa não vê aquele objeto que está dentro. Eles são os alentrões do espaço. Agora eles têm essa vantagem. Que o Sol não penetra dentro. Quer dizer, não bate nele e volta. Passa direto dentro dele. Aí o ser humano não vê ele. Com a vida exaça no nosso e vê ele. São matéria. E os outros políticos. Muita coisa que o ser humano não vê. Foi casado. Então assim funciona. Aí você vai ver que aqui é uma luta. Com quem que você está vivendo? Uma comunitária nessa luta. Pois todo mundo sofre. A gente saiu daqui. Aí veio o conhecimento. Aí o pai veio. A missão do pai foi vir aqui. Trazer o conhecimento. Ele não veio fazer milhares. Ele não veio fazer nada. Ele só veio trazer o conhecimento. Não se conhecer. É uma coisa que não existe nem comparação. O que você tem que fazer? Só estudar o livro. É uma articleta minha. Porque outros lê o livro. Só desenvolver só assim. Se ler. Os lê o livro. E se ele ficar só obra. Queca. E não ler mais. Vai ver se que nasce. E separar a missão também. O livro não tem nada a ver com a lapidação. Na matéria. Sim. As situações. O livro não tem nada a ver com a nossa lapidação. Não. Ele vem para nos salvar. Eu só queria saber o mesmo. Entender. Ele não é rápido. Pelo menos pervidência. Entender o que? O livro. Ainda bem. Veja bem. Ele repete. O pai repete. Pois é. Eu já repeti. 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 A professora. É quem tem ela que não entra. Na casa. A mamá. O pai. Você já viu aquela história. O pai escutou uma música. 100 vezes. O pai escutou uma música 100 vezes. O pai escutou uma música 100 vezes. O pai escutou uma música 100 vezes. Faz um livro, faz um livro. Ele está assim, o ser humano. Você lê e esquece. Lê e esquece. É mesmo esquecer. É mesmo que você não lê. É mesmo que você não lê. Mas a gente não lê. Você vai se perguntar o que está aí. Sabe só no sapo. Não sabe, está bem? Ele faz uma pisa. Ainda bem que ele é que é. Então, eu não reconheço esse livro. Quem sabe o mundo é que sabe tudo do livro? Me fala aí. Sampaio, você que lê bem. Fala aí, você sabe tudo do livro. Tião. Você sabe? Você pode só o Tiago? Sabe também. Só que eu nem roguei que ele sabe. Eu não sei. Por exemplo. Como foi feita a água? A planturação. A água? A planturação. A planturação. A planturação da planturação. Se for estudante, você sabe a planturação. Mas se for uma pessoa. Leiva. Não sabe nada. O que é que o que é que o que é que não vai ganhar. Seu João, essas assim, ladinhas. A Magna até que sabe. Agora, eu queria entender as entrelinhas do livro. Que Magna não dá conta. Entendeu? É o livro do povo. Então, tem que ler mais. Tem que ler mais. Eu sei. Tem que ler mais. Entrar. Ler. 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 E estudar. Um mil erro. 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 Esse coragem. Você tá lendo, Marcos? Eu acho assim, tá desenvolvindo. Mas Deus não se vim e me trouxe com essa deformação. Ele podia vir em caixola. Ele caminha e enfiar lá dentro. Mas ele não é lá dentro. Pois é. Mas ele devem me mostrar, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui tem uma entrelinhas. Presta atenção aqui. Ô, entrelinhas. Ele tinha que fazer isso com Magna. Hoje eu também fiquei com dó dela, ela falou assim, Márcia, quanto mais eu estudo, menos eu entendo, mais menos eu sei, eu pensei que conseguiu um pouco da aula. Mas ela já leu os mil? Já leu. Se ela leu os mil, mas na segunda lei ela tem que ir devagar estudando. Ela tá estudando devagar estudando, só que ela... Porque tá tudo misturado. Pois é, só que ela falou, quanto mais ela estuda, parece que menos ela tá sabendo agora. E aí, eu vi isso. Mas quando ela estiver estudando, ela tá na obra, né? Aí vai falar. Não, ela estuda na réplica. Não sei, isso aí ela tá na obra, um exemplo. Ela já leu os mil. Aí ela tá na obra, aí ela lê lá. Isso aí eu digo do racional, fazemos o uso da contada, você clica, peraí. Não é contada. É liberdade. É liberdade. E você já leu os mil, você já sabe. Aí usou a palavra vontade pra entender. Quando você já entendeu, agora você tá entendendo que foi o uso da vontade, foi o uso da liberdade. Porque liberdade é um poder alimentacional. E a vontade é nós aqui. Não é a vontade. A mulher já passou a se conhecer, aí ela já corrige aí. Mas só ela. Ela nem não corrige. Então, já se viu pela primeira vez. Mas na segunda vez, ela tem que fazer um trocadinho de palavras. Olha, céu. Olha, céu. Isso aí é imprimido. Só que até hoje não dá o jeito de fazer também, não. Esse trocadinho de palavras, não, viu? Aí você começa a separar aí. Quando ele fala, ó. Os culpados são vocês negros. Estão aí materializados. Aí você completa. Informa de máquina do raciocínio. Eu falo, tá vendo, meu habitante, o que você veio fazer aqui, ó. Não conhece essa informação. Agora eu não conheço aqui. Porque máquina só é uma jogada. Não todo mundo. Não gozado também. Sim. Eu não tenho nada a ver com essa muda. Espero que essa marqueda aqui de baixo. A formação de nós aqui é a ICF-A. Ai, senhor João, eu queria entender, ó. Como é que minhas partículas vão lá para a planície? Como é que vai ser um corpo de energia lá na planície? Para formar um corpo? Não. Vai ser um corpo de massa cósmica. Menezaron. Para formar um corpo. Para formar um habitante. Lá em cima não tem Menezaron. Só aqui, lá. Só? Ah, então tá bem. É baixo o único lá. É Menezaron. Pois é. Até como é que é o único lá. O mundo lá é o mundo racional. É por isso. É por isso. É, é o mundo racional. Mas eu sou da planície. O racional superúrgico nem vem com algum corpo de um habitante. Pois é. Eu queria entender como é que ele vai fazer isso lá. Entendeu? Como que eu vou... Você deverá sentir bem. É que é que ele passa com a joalha de baixo. É que ele mostra a imagem. Mas tem lei. E lá não tem imagem. E a gente fica imaginando tudo. Enquanto tá lembro. E aí tem que me dar errado. Porque são imagens para poder ajudar para se... O que é que ele tem que se entender ali. Se você vê, você tá recebendo energia. Não tem que se colocar. Só assim. Agora, para segurar você na letra, ele tem que contar a história. Que é o que é que ele tem que se... O senhor não tá com a pai. Vai imaginar? Pode imaginar. Mas a imagem, o assunto... O senhor não esquece, uma vez. Logo que eu me iniciei. Eu lembro que... Perfeitamente. O senhor perguntou para mim. Ai, por que é a planície? Não, eu perguntei para o senhor. Ai, na hora, tem aquele monte assim. Uma parece uma luta branca, cheia de algodão, assim. O senhor falou assim para mim. Não é isso que você tá pensando. Eu nunca mais esqueci isso. Ai, o senhor falou. Meu Deus do céu. O que diabo será isso? Como será essa planície? Planície é uma concentração de turismo. E na madeira, não existe turismo. É isso que não tem comparação. É isso que você sabe o que é turismo. E na matéria, não existe turismo. Ai, não tem como a pessoa imaginar o mundo racional. Eu tenho imagem de magnético, e o magnético é formado. Então, ele fala em massa cósmica. Essas coisas, malemar para você. Pois é, senhor João. Mas se eu ver a minha imaginação, eu estou tão vétil. Eu imaginei tipo uma nuvem do plano. Pois é, aí você tem que já estar gostando na lua. E aí, lá tive a matéria. Mas foi isso que eu imaginava. Eu falei, não, é isso que está formando ali na sua cabeça. Eu falei, mas meu Deus do céu. Quando eu era pequena, eu escutava os turvão. Turvão, pelão. Aí eu achava que era só um pedro. Pegava uns tombeiros e ficava soltando. Parou, ficar aqui em barro. Imaginava isso. E aí você vai crescendo com aquela imagem. Depois vai mudando. Aí você pega o leite e vai ler. O livro esparcei. Pois é, eu, quando eu vejo que ela se tormei com a água, eu já falava que é santa bárbara. Já pensava logo se tá bárbara, que é a protetora das águas. E quando eu falava, já vinha logo. Na minha cabeça é isso. Então vamos lá. Isso sim. Uma vez. Uma vez, uma vez. Isso sim. Olha aqui uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. O que é isso? Não quero ficar dessa fazer com a criança. E essa? Passa essa daqui. Pra cá. E a senhora. É uma vez. É essa? Obrigada.